A Paz do Senhor, meus irmãos! Neste vídeo nós vamos falar sobre personalidade versus caráter. O que é personalidade e o que é caráter? Fique comigo até o final e este vídeo será benção na tua vida em nome de Jesus e também quero pedir para você compartilhe este vídeo com os teus amigos, com a tua família para que venha alcançar mais pessoas em nome do Senhor Jesus. Vamos lá! O que é personalidade? Personalidade é o marketing pessoal. Personalidade é o nosso sorriso, carisma, é o nosso exterior. É aquilo que demonstramos para as pessoas que nós somos. Uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, uma pessoa comunicativa, uma pessoa extrovertida. Tudo isso é a personalidade. Já o caráter é diferente. O caráter é a essência. O caráter é o testemunho, é o que nós somos na ausência das pessoas. Thomas Paine disse assim que a reputação ou a personalidade é o que as pessoas pensam de nós. Já o caráter é o que Deus sabe a respeito de nós. Então aqui é a grande diferença. E a Bíblia fala a história de pessoas que agiram com sua personalidade e outras que agiram com o seu caráter. Por exemplo, vamos falar sobre personalidade. Jacó. Jacó quando está lá junto com o seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão Esaú, diz a Bíblia que o pai chama Esaú e diz, vai à caça, traga para mim um animal e faz um guisado para que a minha alma te abençoe. A mãe de Jacó chama Jacó e diz, teu pai vai abençoar teu irmão, mas vai você, pega uma cabra, pega um animal dos nossos lá e nós vamos matar e eu vou fazer o guisado saboroso para o teu pai e ele vai te abençoar. Jacó disse, mas minha mãe, se ele descobrir que eu sou Jacó e estou enganando ele, ele vai me amaldiçoar. Mas a mãe disse, se você não for, a minha maldição será sobre você. Então eles preparam o guisado, a mãe veste ele com as roupas de gala do seu irmão e eles levam até o seu pai. Quando ele chega diante do pai, ele chega com um guisado e o pai diz, quem és tu? Ah, eu sou teu filho. Ah, mas como que você chegou tão rápido? Ah, o teu Deus me enviou à caça, então foi mais rápido. E quando ele se aproximou do seu pai, que ele trouxe o guisado, diz o texto que o pai o abraça e o pai coloca as mãos à palpa, ele diz, realmente, a voz é de Jacó. Mas o corpo e os braços são de Exaú. E quando o pai pergunta, quem és tu? Ele diz, eu sou Exaú. Então você vê um desvio na personalidade. Porque como eu disse, a personalidade você pode enganar. Só que a personalidade engana um tempo. Não pode enganar o tempo todo. Por isso que você vê pessoas, relacionamentos, casamentos e outras coisas mais que duram um tempo. Porque as pessoas vão maquiando a sua personalidade. As pessoas são educadas até um certo ponto. As pessoas agem com benevolência até um certo ponto. As pessoas tratam com educação até um certo ponto que lhe é favorável. Mas daqui a pouco ele explode, ela explode. Porque ele não é aquilo. Porque ela não é aquilo. Porque o caráter dele não é aquele. Ele age com personalidade. E aí nós vemos que a personalidade, ela pode ser maquiada. Eu posso impressionar as pessoas. Mas como eu acabei de dizer, o caráter mostra quem eu sou verdadeiramente. E aí que eu posso, e eu preciso falar pra você sobre pessoas que tiveram uma boa reputação, um caráter verdadeiro. Por exemplo, José. José, a Bíblia diz que foi vendido pelos seus irmãos. José, ele foi parar dentro da casa de Potifar. Mas dentro da casa de Potifar, ele foi um dos melhores empregados que Potifar teve. Diz o texto que Deus, por causa de José, Deus abençoou tudo que Potifar possuía. Chegou um dia que Potifar disse, eu vou colocar esse menino como gerente. Ele vai cuidar dos meus negócios. Porque eu tenho visto que tudo que ele coloca à mão, prospera. Em Gênesis 39. Diz o texto que quando ele chama José e coloca sobre o domínio da sua casa, sobre tudo que ele tem. A Bíblia diz, a partir do versículo 7, 39, 7 de Gênesis, que a mulher de Potifar olhou para o menino e ela gostou dele. Ela olhou pra ele com um olhar de cobiça. Chegou um dia que ela planejou, mandou que todos os servos da casa saíssem e planejou que um dia, e por várias vezes ela havia falado com José para que se deitasse com ela. Chegou um dia que ela programou tudo isso e ela tentou forçar José ao ponto de segurar-lhe a capa. Sabe o que José fez? José disse, ela disse, não tem ninguém em casa, ninguém está vendo, ninguém está contemplando isso. Porém, José disse, não. O que eu faria? Porventura, eu estaria pecando contra o meu Deus? Porque pode ninguém aqui está vendo, mas os olhos de Deus estão me contemplando. É isso que é caráter. Sabe o que é caráter? É quando ninguém vê. E é esses momentos que nós demonstramos quem nós somos. Quando alguém procura não pecar diante das autoridades que estão observando, é bom, sim, é bom, só que o melhor é quando ninguém te vê e você permanece em obediência aos seus líderes, a Deus em primeiro lugar e aos seus líderes. E aí nós vemos, meus irmãos, que em Hebreus 4, 13, o apóstolo Paulo disse, todas as coisas estão nuas e patentes diante do olhar daquele a quem temos que prestar contas. Então você pode enganar por um tempo, você pode, alguém pode enganar pessoas por um tempo, mas ninguém se esconde do olhar clínico de Deus. Ninguém se esconde da face de Deus. E é aí que eu vejo por que Daniel e os três jovens hebreus foram parar na Babilônia. Porém, na Babilônia, eles não negaram ao Senhor, porque eles não tinham uma personalidade forte, eles tinham um caráter forte. É por isso que, quando Deus olha para Noé, a Bíblia diz em Gênesis 6, que a terra estava toda corrompida, porém o Senhor achou graça aos olhos de Noé, porque Noé era um homem justo, Noé era um homem reto. Isso aqui está dizendo, Noé tinha caráter. E é isso que impressiona Deus. Você pode cantar bonito, você pode fazer o teu melhor sermão, você pode pregar ao ponto das pessoas abrirem, ficar de boca aberta e dizer, olha que mensagem, olha que palavra, olha que homem, olha que mulher. Mas se você não tiver um caráter forte diante de Deus, você não impressiona Deus. Você pode, os homens podem te aplaudir, os homens podem falar que você é o cara, mas se Deus olhar para você e você não tiver um caráter forte, para Deus você não serve, para Deus você não vale, porque Deus olha e conhece os nossos corações. Romanos 2,16 diz, Deus há de julgar os segredos dos homens. O que é o segredo dos homens? É o caráter deles. Quem eles são? Quem nós somos no apagar das luzes? Quem é que nós somos quando estamos sozinhos? Quem é que nós somos quando nós precisamos tomar decisões que ninguém está nos observando? Quem nós somos quando nós recebemos algo que não é nosso? Quando nós vemos algo que não é nosso? Quem nós somos? Isso é o nosso caráter. Por isso, meu irmão, minha irmã, que o Evangelho molde o nosso caráter. Paulo diz, fala sobre o novo nascimento, que é a reconstrução ou a construção do caráter. A velha natureza. Agora nós somos da nova natureza. Paulo diz, as coisas velhas se passaram e diz que tudo se fez novo. O caráter do cristão é moldado segundo as leis e os mandamentos de Deus. Que Deus em Cristo Jesus venha te abençoar. E se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal. E que Deus siga te abençoando poderosamente em nome de Jesus. Deus abençoando poderosamente em nome de Jesus. Dizem que Deus te abençoa o mesmo.